Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tô aqui num cenário que vocês já sabem o que que é, né? Ou é maquiagem, ou é tirando a maquiagem. Então, como a gente já tá rebocadinha, vocês já sabem que é o quê? Um demaquila e fala, é um zarrume-se comigo, enfim. Seja de como vocês queiram chamar. A gente tá aqui pra papear muito. Papo bem íntimo, assim, uma conversa de amiga. Todo vã, todo dia tem que ter esse vídeo, assim, mais papos de amiga, não é não? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, ó, já vale o vídeo clicar no gostei, já se inscreve no canal se tu não é inscrito, também ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo e interage bastante pro YouTube te notificar sempre dos vídeos, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, se você quiser conferir esse vídeo, a gente vai conversar. Eu não anotei as coisas, sabe? Eu quero realmente conversar sobre esse ano, quero conversar também sobre o vã todo dia, como foi, porque estamos chegando ao fim, não é mesmo? E assistir aqui, ó, compartilhar. É realmente um papo bem amiga, então, se tu quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Se bora! Então, gente, como eu falei pra vocês, eu vou tirando aqui a maquiagem, vou usando os produtos e também vou repassando pra vocês pra ficar com uma indicação e a gente vai conversando, tá bom? Então, desde já, ó, eu já vou passar um mulecinho demaquilante e o que eu tô usando é esse daqui, gente, que eu comprei ele na Renner, ele foi um achado, ele se chama Alchemia, ele veio três pacotinhos e eu sempre vi ele na Renner quando eu ia comprar coisa lá, só que eu nunca achei que ele fosse bom, sabe? E eu vi alguém indicando e veio três pacotinhos, cada um com 20 unidades e os três pacotinhos juntos foram 20 reais. Eu achei super barato, porque eu compro um pacotinho desse por 20 reais, então eu amei. E sem contar, ele é muito cheiroso, você não tem noção. Comprei um monte de coisa da Samara. Comprei um sabonete, né amor? Adorei. Diga aí desse sabonete. Gente, mais cheiroso no tempo é um sabonete de limão, meu Deus do céu. Então vamos lá, ó. Já vamos tirar, gente. Eu amei tanto essa maquiagem, tô com dó de tirar. Mas é isso aí. Vocês já ignorem várias amigas moscas aqui, porque, gente, tá uma praga de mosca que eu não tô entendendo. E aí no vídeo, como você bota a luz, ela já vem e eu já perdi a minha paciência. Agora eu não vou ligar não, porque senão... Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é tirar o grosso mesmo, assim, com esse demaquilante, depois eu lavo. E vou achando tudo pra vocês. Essa make tá tão linda, gente. Se já tiver saído o vídeo, porque eu tava gravando, né? Vocês já entenderam. Se já tiver saído o vídeo dessa make, eu deixo aqui nos cards pra vocês, tá bom? Vando todo dia, chegando ao fim, né? Menino, pra eu perder tempo, não vou tirar o meu cílio, ó. Pensa numa coisa que pesa demais, gente. É terrível. Me dá muito sono o cílio. Vocês não tão entendendo. Cílio dá um real, mas se não fosse por isso, a Andressa não usava não, gente, porque é terrível. Vamos lá. Como eu tava falando, quando todos os dias chegando ao fim. E, gente, pensa num mês que foi muito legal pra gente, sabe? Eu cheguei até a comentar com vocês que eu tinha várias viagens pra fazer no mês de dezembro. Que mesmo assim, a gente se organizou, sabe? Pra encarar mesmo o ano todo dia, sabe? Não faltar vídeos pro dia, porque todo dia tem que ter um vídeo. E também a gente focou muito em... Eu acho que vocês já acostumaram, né? Que eu sempre falo agente, 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 agente. Mas é porque, tipo, como o Júnior trabalha comigo, eu sempre falo agente. Porque, tipo, eu não sinto e faço nada só. Então, acho que vocês já até entendem quando eu falo assim. Também, uma coisa que a gente focou muito também foi, sabe? Fazer vídeos legais mesmo. Todos os dias. Não fazer, tipo, vídeos, sabe? Qualquer vídeo. Tipo, ai, vamos botar qualquer vídeo. Porque realmente eu entendo que são muitos dias, gente. Muitos dias mesmo. Sabe? É ralar de você sentar e produzir um conteúdo diferente, assim. Nesse ponto do dia eu pensei, não, eu quero fazer realmente conteúdos bem diferentes e tal. Mesmo que dê trabalho, mas eu quero que esse ponto do dia seja algo bem interessante, assim. bem diferente e bem minha cara, sabe? Gravei um vídeo de Arrume-se Comigo. Tive uma ideia bem legal de fazer um Arrume-se Comigo bem descontraído, bem vida real, bem... Peguei minha camerazinha de vlog, a pequena, comecei a gravar. Foi um Arrume-se Comigo, assim, bem doido. Eu tava com pressa. Enfim, vou deixar aqui nos casos pra vocês. Foi um tipo de vídeo que vocês amaram, amaram, amaram. E sabe? É uma coisa que realmente mostra mais proximidade entre nós, entre eu e você, que tá aí todos os lados. Né, amiga? Eu amo quando vocês falam assim, Vã, esse vídeo realmente... Nossa, me senti muito íntima, me senti realmente aí com você. Isso é muito bom, gente. Muito importante pra mim. Eu não curto essa coisa de... Gente, essa mosca não para! Eu gosto de realmente mostrar pra vocês quem eu sou de verdade. E gosto também que vocês sintam que eu tô próxima a vocês, que eu realmente tô me abrindo, sabe? Que eu tô... Tipo, não é abrindo, tipo, nossa, ela mostra toda a intimidade. Sabe? Não é. Tem uma forma de você ser íntima e não precisar expor tanto. É interessante que fica uma coisa assim, bem amizade. Então, se vocês gostam também, já deixem aqui embaixo. Porque eu amo gravar esse tipo de coisa. E eu prometo trazer mais. Eu amo gravar vlog. Vocês sabem, gente. Vlog é um dos vídeos, assim, que eu mais curto gravar. Porque realmente é... É como se eu estivesse levando vocês pro lugar. Tô terminando o ano muito feliz, muito feliz. Eu acho que, tipo, sempre existe dois lados da moeda na vida. Às vezes eu penso assim, ai, esse ano foi bom, mas eu deveria ter feito mais. Sim, eu deveria ter feito mais. Mas eu acho que isso não é algo que você tem que focar. Eu acho que você tem que focar em agradecer mais do que lamentar sobre o que você não fez. Sabe? Sobre você lamentar com algo que não aconteceu e não deu certo. Enfim, eu acho que você deve agradecer pelo que aconteceu porque realmente foi o que era pra ter acontecido. Eu acredito muito nisso. Como diz na Bíblia, tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. E é isso, gente. Então eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz com tudo que aconteceu, com tudo que vem acontecendo. Deus é maravilhoso. Esse ano foi um divisor de águas pra mim. Vocês viram, minha vida mudou totalmente. O meu trabalho, ele... Graças a Deus, ele tem crescido mais ainda. Claro que eu tenho muito pra alcançar, mas eu escolho ser grata por onde estou hoje. Pode ter certeza que eu estou numa fase, estou em determinado ponto que eu sinto muita gratidão mesmo. Nunca imaginei estar aqui. Mas eu acho que quando você trabalha por aquilo, Deus honra demais. Seja o que você queira, seja num... Sabe? Acho que Deus, ele se agrada desse tipo de pessoa. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Onde você estiver, o que quer que você faça, dê o seu melhor, sabe? Porque onde eu estou hoje não foi da noite pro dia. Não foi, pode ter certeza. E assim, tudo que aconteceu, sempre falo, sempre vou falar. Primeiramente, foi a mão de Deus, porque eu não sou merecedora. E segundo, ele não abençoa você em vão, sabe? E lhe vê o seu esforço. Foi muito tempo de trabalho, muita dedicação. Nossa, quantas noites eu passei em claro, sabe? Gravando, editando, fazendo tudo. Eu vejo assim, é que tem gente que, sabe, que só vê o seu hoje. Isso serve pra tudo na vida, não só pra isso. que só vê o seu hoje e acha que é tudo fácil. Tipo, ai, nossa, olha a vida que ela tem, olha isso, olha aquilo. É um processo muito longo pra tudo que você vai obter na sua vida. Você não vai ter nada de graça, sabe? Nada mesmo. Graças a Deus, tem surgido várias propostas, coisas bem legais, e creio que esse ano que vem mais ainda. Mas assim, é tudo fruto de um esforço. Eu me lembro do primeiro Vantouto dia que eu fiz, eu não ganhava nada. Não ganhava nada. E eu fiz com, sabe, com todo o amor, com o amor que eu aplico hoje. Então, eu acho que Deus vê muito isso e Ele honra isso. Eu iniciei o meu canal tentando, tipo, fazer vídeos toda semana. E sabe, com uns, tipo, uns três meses eu já fixei uma programação. Eu não ganhava nada. Eu não tinha onde gravar, eu não tinha um quarto pra gravar, eu não tinha luz pra gravar, mas eu tinha três vídeos por semana. É isso. Tudo é esforço. esforço. E também, já puxando o assunto, um assunto que eu recebo muito, muito mesmo, que é como eu me tornei embaixadora da Salon Line. Eu acho isso até, assim, um pouco engraçado, porque realmente, não tem como saber. Então, eu quero muito conversar isso com vocês, porque eu vejo que são meninas que realmente acompanham, sabe, que tem todo o carinho. Realmente, é tudo que eu falei aqui. Nada é dar noite pro dia. O meu pensamento era, eu vou dar o melhor de mim, porque eu quero chegar em algum lugar, eu quero crescer, sabe, eu quero que o nome Vandressa Ribeiro realmente chegue em algum lugar, que seja realmente um trabalho. A minha carreira, sabe, o meu trabalho, ele não se limita a ser embaixadora da Salon Line. Eu não trabalhei no foco, tipo, só de, ah, eu vou ser embaixadora da Salon Line. Eu admirava, claro, eu admirava a Salon Line, mas eu nunca pensei assim, ah, eu vou trabalhar pra eu ser embaixadora da Salon Line. Não, gente. Sabe, eu acho que você tem que se valorizar, olhar realmente pra si mesma e trabalhar e os frutos vêm. Por quê? Uma marca, ela vai te querer se você tiver algo pra oferecer pra ela. Então, o que que eu precisava frisar? Eu frisava assim, eu preciso crescer. Eu não vou dar um retorno pra ninguém, pra marca nenhuma. E é tanto que assim, como eu disse pra vocês, no início eu tinha programação fixada, eu fiz um vão todo dia, assim, bem simples, vídeos todos os dias, sem ganhar nada e sem também, sabe, me cobrar tanto, tipo, ah, agora eu preciso que isso seja um trabalho. Não, eu fui fazendo, fui fazendo, eu não vou mentir pra vocês que eu sonhava que realmente, nossa, se isso der certo, o Júnior tá aqui de prova quantas e quantas vezes eu cachanei com ele, sabe, nossa, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu persistia e tudo foi dando certo porque é esforço, gente, é esforço. E se você der o melhor de si, você consegue, faça por amor, claro que dinheiro é necessário e dinheiro é consequência de tudo que você faz com muito esforço, eu mereço, você merece pelo que você faz, então, isso é consequência, mas se você quer ser contratado por alguma marca, seja ela qual for, você pensa assim, ai, nossa, eu quero muito ser contratada, mas você já parou pra pensar, tipo, ai, eu gero um retorno pra essa marca? Ai, o que que eu posso, o que que eu tenho pra oferecer pra essa marca? Às vezes a gente meio que faz as coisas esquecendo da ordem, sabe? Às vezes a gente vê as coisas e pensa assim, ai, eu quero estar ali, mas o que acontece, você tem que trilhar um caminho pra você ir crescendo e você vai crescer se você se dedicar e ai, vai vir o retorno, a marca vai te conhecer e você vai ser atrativo, você vai ter um retorno, você vai gerar algo pra aquela empresa e, consequentemente, a empresa vai te gerar algo também, sabe? É muito importante na vida a gente ter as fases, sabe? A gente tem que passar por tudo, como o Júlio tava falando aqui pra mim e eu achei que super encaixa nisso que a gente tá conversando, tipo, se tu vai construir uma casa, você não vai começar pelos acabamentos da casa que é o fecha, não! Você tem que começar pelo alicerce, depois do alicerce vem parede, depois de parede vem tudo e tal e tal, enfim, é isso, você tem que começar tipo, que nem essa blogueira, que nem aquela blogueira que você tanto admira passou, gente, pode ter certeza, tudo isso que acontece, tudo isso que você vê, ai, a blogueira tal, nossa, ela é isso, ela é assim, teve um trabalho, gente, teve anos, teve muita coisa empenhada e às vezes a gente não vê, às vezes a gente só vê a glória e a gente não foca na luta, a luta ela vem, sabe, pra você crescer, pra você, sabe, se adaptando, eu acho que Deus nunca joga as coisas assim pra gente, sabe, eu glorifico muito a Deus, eu tenho certeza que tudo na minha vida aconteceu no tempo certo, no tempo de Deus, porque é muito complicado essa coisa tipo de, ai, sou conhecida, agora eu trabalho com marca tal, agora eu ganho dinheiro, isso é uma coisa que, se você não estiver preparado, se você não construir uma vida cheia de humildade, com muito amor, com pessoas torcendo por você, com você lutando, com as coisas dando errado e depois dando certo, sabe, você não vai saber ser essa pessoa que você é e tendo as coisas que você tem, eu acho que isso é muito real, né amor? Então, eu acho que tudo é uma preparação, se vocês têm um desejo de seguir essa carreira ou qualquer outra carreira, comece de baixo, sabe, viva cada dia, dê o melhor que você pode dar, o melhor mesmo, em qualquer circunstância que você tiver, dê o seu melhor, que tudo vai dar certo. Gente, eu não tô nem limpando o rosto, eu me empolguei tanto, gente. Gente, acho que tudo na vida, tudo, tudo que eu citar aqui pra você teve uma relação, não tem nada que vem fácil. Então, se a pessoa, ela tá ali, realmente foi fruto de empenho, fruto de esforço, e a gente não sabe o que a pessoa passou, sabe, a gente não sabe mesmo, nem que seja blogueira, mas a gente não expõe 100%, sabe, é muita coisa envolvida, e tipo, quando eu olho pra tudo que aconteceu, gente, eu olho pra trás, assim, com tanto carinho, vocês não tem, ai, já vou chorar, se eu tô de CP, eu olho pro meu quarto, eu olho pra tudo, e eu me sinto muito grata, e eu fico muito feliz, sabe, por tudo que eu passei, sou grata, pela minha vida não ter sido, tipo, tão simples, tão simples de conseguir as coisas, sou grata, por ter tido uma vida simples, por ter morado numa casa pequenininha, e sabe, eu sou muito grata, sou grata, porque um dia eu não tive um quarto, por quê? Porque eu olho pro meu quarto hoje, e não é um quarto normal, é um quarto que me alegra, são coisas materiais, mas existe todo mistério por trás disso, eu tenho gratidão, por tudo que Deus me deu, porque eu lembro, sabe, do pouco que eu tinha, e eu me alegro, eu sinto orgulho, eu não tenho um dia sequer, que eu não olho pra minha vida, que eu não olho pras pessoas que estão em minha volta, e não sinto a gratidão. Então, gente, olha aqui, voltei, eu lavei meu rosto, depois que eu tirei a maquiagem, com o lencinho, que é o primeiro passo, e aí o segundo passo, que é lavar o rosto, eu usei esse sabonete aqui, que é o Dermotivin, tô testando ele, eu comprei ele recentemente, a moça vindicou, disse que era muito bom, e eu tô gostando dele, gente, uso ele pra retirar minha maquiagem, uso ele também pra, pra lavar meu rosto normalmente, porque a gente sabe que no banho, uma dica, no banho, não pode lavar o rosto com sabonete, porque é pedir pra ter espinha, tá bom? Como é? Gente, o meu marido, ele não sabe as dicas das bronqueras, não sei, ele não sabe a minha dica, você não fala não, amor, você lava o seu rosto com sabonete, que você lava o corpo? Ah, não, não, é isso, não, tu fala lavar o rosto no banho, não, no banho com sabonete, e aí, agora, eu vou usar essa bichinha aqui, que é pequena, viu, corpo é desse tamanho, porque eu vivo comprando, que é água micelar, que vocês já conhecem ela, eu sempre faço isso, e aí, gente, é isso, pra fechar o nosso assunto, 2017 foi incrível, incrível, eu tô muito feliz, em 2018, vocês viram muito mais coisas, todos os anos, a minha vida, orem muito, Deus tem muita coisa pra fazer, coisas espirituais, principalmente, que é o principal, né, que a gente seja, sabe, pessoas melhores, nesse ano, pessoas mais amáveis, assim, que a gente venha, ser mais grátis, voltar mais pra Deus, nada que você vá obter, se compara com a felicidade, que a gente tem, de ter Deus, de ser, sabe, de ser amigo dele, ter a paz, que ele dá, então, é isso, que 2018 traga tudo isso, e é isso, né, eu falo muito, é isso, né, minha amiga, isso, gente, por fim, vou passar só uma aguinha termal, que é essa daqui, pensa uma coisa boa, água termal, porque aqui faz calor, menina, eu já aproveito, pegar essa água termal, já hidrata essa pele, gente, cuidado com a pele, faz toda a diferença em maquiagem, viu, eu digo isso, por experiência própria, então, é isso, gente, eu espero muito, que vocês tenham gostado, desse nosso papo, gente, me fala se não foi um papo, assim, bem de amiga, é bem íntimo, me fala aí, eu amo gravar esses vídeos, amo, 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 eu espero realmente, que vocês tenham gostado, que vocês, sabe, se motivem, com tudo que eu falei, que 2018, a gente, ó, parta pra cima, dos nossos objetivos, primeiramente, a gente entregue tudo, nas mãos de Deus, porque às vezes, nem sempre, o que a gente quer, é o melhor pra nós, Deus, Ele é muito cuidadoso com isso, Ele só vai te entregar, o que é melhor pra você, então, acima de tudo, queira realmente, viver, os sonhos de Deus, pra tua vida, porque Ele tem, vamos batalhar, vamos nos esforçar, porque, porque Deus diz, faça por ti, que eu te ajudarei, Ele ajuda, e Ele honra o nosso esforço, então é isso, então, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostar, vale o vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, se não é inscrito, comenta aqui embaixo, o que tu achou do vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau, que no caso é amanhã, a próxima, tá bom?